Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos maiores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá galera, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado fonologia. E aí como é que funciona? Eu vou trabalhar muito bem contigo isso. A gente tem cinco modalidades da gramática que são estudadas. Nós temos a fonética, nós temos a morfologia, nós temos a estilística, nós temos a semântica e nós temos a sintaxe. Dentro desses cinco aspectos, hoje em dia, as provas de concurso acabam priorizando três. A parte morfológica, a parte semântica e a parte sintática. Mas, de vez em quando, ou vez ou outra, eles cobram algum assunto pertinente ao som da língua. Então eles vão cobrar algo relacionado à fonética. E hoje nós vamos entender a diferença, ou na verdade a similaridade, entre fonética e fonologia. Agora, Sidney, se eles priorizam outros aspectos, por que eu vou estudar isso? Porque vai te servir de base para que você possa dominar aquela questão que cai de vez em quando. Então, quando o camarada coloca uma questão relacionada aos aspectos fonológicos, às vezes a gente não está esperando. Você fica o tempo todo se preparando por aqueles assuntos de análise sintática, análise morfossintática, ou então apenas coesão textual. Quando cai algo relacionado à fonologia, você fica, caramba, e agora, o que eu faço? Você realmente fica de mãos atadas. Então a gente vai dominar alguns aspectos bem detalhados para que você possa entender. Então o que a gente vai fazer aqui? Um estudo dirigido do assunto, beleza? Então vem comigo, ó. Primeiro vamos entender a definição. Então, observa, fonética e fonologia são disciplinas da linguística que estudam os sons da fala e como eles são produzidos. Na verdade, a fonética estuda os sons da fala e a fonologia estuda a função desses sons dentro de uma determinada língua. Trocando em miúdos, a fonética estuda como é produzido o som X e a fonologia estuda que função esse som X tem na língua. Ou seja, na hora que o camarada vai trabalhar e estudar realmente a fonética propriamente dita, ele vai ver como foi produzido o som. Ou seja, de onde saiu, se passou pelo alvéolo, como ele está ali dentro daquela língua, se tem o dente, coisa e tal. É isso que a fonética vai estudar. Agora, e a fonologia vai analisar a função desse som diante daquele determinado contexto, beleza? Então, na prova de concurso público, eu preciso realmente distinguir um do outro? Não. Seja fonética, seja fonologia, no final das contas, para você que vai fazer uma prova de concurso público, é a mesma coisa. Haveria uma distinção e uma análise mais aprofundada somente se o camarada fosse fazer algo relacionado ao mundo das letras. Então, se ele vai fazer um mestrado, ou uma especialização, ou um doutorado voltado para o âmbito da fonética, aí sim, ele tem que estudar um pouco mais a fundo. Agora, para você que vai fazer a prova de concurso público, basta pensar em fonética e fonologia como a mesma coisa, beleza? Então, vem aqui comigo. Vamos entender o que é som e o que é fonema. Várias questões de concurso público, elas trabalham questões em que o camarada pergunta o número de letras e o número de fonemas. E, às vezes, uma mesma palavra tem, respectivamente, o mesmo número de letras e fonemas. Mas as provas gostam de cobrar quando o camarada coloca fonemas e letras de forma diferenciada. Então, aqui, fonemas são os sons da fala que são capazes de estabelecer uma diferenciação de significado entre dois vocábulos. Em outras palavras, um fonema é um som que é capaz de distinguir uma palavra de outra. Por exemplo, nos vocábulos erro do verbo errar, eu erro frequentemente, e erro substantivo, o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Os sons é do verbo e e do substantivo são fonemas que diferenciam dois vocábulos. Vamos entender isso. A gente tem uma diferença, inclusive, regional. A gente diz que é um dialeto geográfico. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa pronúncia é muito aberta. Então, eu falo a, e, i, o, u. Eu falo é. Agora, em vários outros estados, a pronúncia é mais fechada. Então, as pessoas falam a, e, beleza? A, e, i, o, u. Aqui no Rio, o fato da pronúncia ser aberta dificulta até a escrita da criança. Porque esse aspecto fonológico é muito importante quando você ainda é criança. Então, uma criança que não trabalhou muito bem, não assimilou muito bem isso daqui, ela vai escrever assim, ó. Clara é bonita. E aí, por mais que ela saiba escrever Clara corretamente, porque, de repente, é o nome dela. Então, ela já aprendeu a escrever seu nome. Por mais que ela saiba escrever a palavra bonita, ou seja, esse adjetivo aqui que ela domina, porque já viu diversas vezes. Na hora de colocar o verbo aqui flexionado, o que acaba acontecendo? Ela o coloca sem o acento. E por que ela coloca sem o acento? Sabendo, a gente, que essa estrutura ficaria como se fosse um e, aditivo. Mas aqui no caso, ela está botando como verbo. A pronúncia é o e. Clara é bonita. Mas ela, na hora que pronuncia as vogais, ela diz a, e, i, o, u. Então, aqui ela coloca sem o acento. É para isso que serve o estudo da fonética e da fonologia. Para que o aluno não cometa esse tipo de erro. Saiba diferenciar um vocábulo do outro. O que aconteceu com o termo erro. Então, acompanha aqui comigo. Só para a gente poder realmente estabelecer a diferença de forma bem coerente. Nós temos aqui erro. E olha, no primeiro momento eu falei erro. Que vem do verbo errar. Então, eu coloco aqui, eu erro. Então, olha só. Eu coloquei erro, que vem do verbo errar. Então, já não é mais erro. Já é o quê? Erro. Quando o camarada flexiona aqui, conjuga o verbo. Eu erro. E a gente poderia ir adiante. Tu erras, ele erra. Nós erramos. Nós errais, eles erram. Então, aqui. Eu erro. Observa que este e tem um som aberto. Então, a pronúncia do som do verbo é aqui. Quando coloca-se assim, essas duas barrinhas aqui em diagonal, é para mostrar que é um fonema. Como aquele som é representado. Então, no verbo ficou erro. Agora, funcionando como um substantivo, eu digo o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Então, aqui eu tenho erro e aqui eu tenho o quê? Erro. Para que a gente marque muito bem a diferença da pronúncia. Agora, essa diferença, através da prosódia, ela serve até para que a gente possa identificar a classe gramatical. E é aí que está a beleza da língua portuguesa. O camarada coloca uma frase na sua prova. Eu erro frequentemente. E uma outra frase como o erro é uma aprendizagem. E aí ele pergunta quais são as classes gramaticais. Ou então ele vem e afirma que as classes gramaticais são idênticas. Ou, na melhor forma possível, de forma mais coerente, ele vai dizer que as classes são diferentes. Que uma é um verbo e a outra é um substantivo. E se ele aprofundar ainda a análise dele, vai dizer que o verbo tem a pronúncia aberta, erro. E que o substantivo tem a pronúncia fechada, erro. Tranquilo? Então, a língua portuguesa construindo aí os degrauzinhos para a gente poder entender o todo. Vamos para a próxima etapa aqui. Um outro exemplo de fonema é o som C e o som P nas palavras cão e pão. Esses sons são fonemas porque diferenciam dois vocábulos de uma língua. Então, observa. Aqui eu tenho o ão na palavra cão e aqui eu tenho o ão na palavra pão. A única coisa que vai diferenciar o cão do pão é a letra que a gente vai colocar ali. E no final das contas, o som que essa letra vai produzir. Quando eu coloco o C, que ficou o C de, um som de C mesmo, cão, ou um som de K, cão, e o P, o som de P, observa que é completamente diferente. Ah, mas por que você está falando isso, Siggy? Não estou entendendo. Às vezes, uma letra, ela pode adquirir diversos sons. Então, a gente tem que observar no contexto ali como é que isso vai funcionar. Inclusive, esse processo da fonologia serve para que você possa entender vários aspectos da ortografia. Afinal de contas, a gente vai começar a aprender como é que se pronuncia corretamente as palavras. Ah, professor, mas eu já sei. Então, você sabe porque você aprendeu na época da escola. E algumas você até hoje não sabe, porque são diversas palavras. E é para isso que a gente sempre tem o dicionário em mãos e recorre a todas as fontes de fontes. Todas as fontes que, na verdade, vão trabalhar os conceitos. Eu ia falar fontes primárias, mas não necessariamente precisa ser uma fonte primária. Não precisa ser um dicionário etimológico, não precisa ser um dicionário de regência. Pode ser até mesmo o Google e ele vai te auxiliar nesse aspecto, beleza? Agora aqui, note, no entanto, que o mesmo fonema nem sempre é realizado pela mesma letra. Isso acontece direto com um X. Então, às vezes, o X tem som de Z, às vezes o X tem som de KS e por aí vai, beleza? Então, vem aqui comigo. Classificação dos fonemas e a gente vai observar como é que isso funciona na língua portuguesa. Eles classificam-se basicamente em vogais, semivogais e consoantes. Aí é importante entender esse processo da vogal, porque vai fazer a gente futuramente entender o processo da acentuação. Porque a gente, ao trabalhar a acentuação, a gente trabalha aquele processo da sílaba tônica, ou seja, da sílaba forte e, se é uma sílaba, obrigatoriamente tem de ter o quê? Uma vogal. E o que é uma vogal? São fonemas produzidos sem obstáculo à passagem de A, chegando livremente ao exterior. Então, olha só. Aqui, a gente está analisando essa vogal através de um processo fonético, porque é uma pronúncia que tem uma passagem aberta. Observa. A, E, E, O, U. Em nenhum momento houve um obstáculo. Isso é uma vogal. E é diante disso que a gente começa a trabalhar a sílaba. Exatamente porque é a estrutura que tem a pronúncia sem interrupção. Agora, quando a gente pega as palavras pato e bota, observa que esse pá, ó, pá, o pé, antes, ele até tem uma interrupção. Mas, e o A? Nenhuma. Bó! Bó! Observa que o B, ele começa com a interrupção. Mas, e o O? Não tem. Então, em cada sílaba que eu formo, obrigatoriamente eu tenho de ter o quê? Uma vogal. Para formar uma sílaba, tem de ter uma vogal. Agora, eu também tenho as semivogais. E o que são as semivogais? São os fonemas que se juntam a uma vogal. Formando com esta uma só sílaba. Então, acompanha aqui comigo, ó. Couro e baile. Então, observa que numa tacada só, eu vou separar couro aqui e baile aqui. Então, isso a gente chama de quê? De semivogal. Agora, observa que a semivogal, os fonemas I e U, átonos, e que estejam próximos de uma vogal, é que funcionam como semivogais. Então, por exemplo, eu coloco aqui a palavra falência. E eu coloco aqui a palavra mágoa. Voltando, observa aqui, ó. Em couro e baile, na palavra couro, o ó é a vogal. Couro. Então, ó. Está vendo que tem o som de ó mesmo? Couro. E o U vai ser a semivogal. Aqui em baile, baile, o A é a vogal e o I é a semivogal. Com certeza, você aprendeu isso na época da escola. Que entre as cinco vogais, A, E, I, O, U, nós tínhamos as verdadeiras vogais, A, E, O. E nós tínhamos as falsas vogais, I e U. Ou, o camarada chamava de vogal e semivogal, como a gente está chamando aqui. Agora, esse I e U, átonos, eles sempre vão funcionar como semivogais. Porque na hora que eu falo falência, observa que aqui eu não coloquei primeiro um avogal e depois a semivogal. Aqui a gente coloca primeiro a semivogal e depois a vogal. Ah, mas em mágoa, Sidney, você não colocou o U, você colocou o O. Mas observa que a gente está falando não de letra, a gente está falando de fonema. Então, aqui, ó, eu tenho o fonema U, porque eu falo mágoa. Beleza? Mágoa. Agora, consoante são fonemas produzidos mediante a resistência que os órgãos bucais, língua, dentes, lábios opõem à passagem de ar. Como eu já estava falando com vocês já no outro slide. E aí, observa aqui, ó, caderno e lâmpada. A gente pega a letra D e a gente pega a letra P. O D, ó, 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 como é que eu pronunciei, vou até chegar perto, ó. D, D. Observa que a minha língua, ela encosta no dente, ó. D, D. Então, é uma palavra lábio-dental. Entendeu, ó? Ó. Lábio-dental não, né? Ela é língua, língua-dental, ó. Lá, dá, dá, ó. D, D, D. É língua no dente. Agora, quando eu falo a palavra lâmpada, eu uso P. P. Então, ó, observa. Eu encosto os dois lábios, ó. P. Então, é por isso que a gente chama o P de bilabial. E aí, observa. Que interessante. Tá vendo que antes da, do P, que a gente tem aqui na palavra lâmpada, a gente tem um M. Estão observando isso? Olha que interessante que eu vou falar agora pra vocês. Quando eu era criança, é óbvio que a professora não ensinou da forma adequada, porque eu não tinha maturidade pra poder entender. Então, eu escutei a seguinte história. Que o P e o B vinham antes do M porque o P, o B, o M e o N foram à praia. E lá na praia, o M se afogou. O N não fez nada e quem foi lá salvou o M? O P e o B. Aí, é por isso que o P e o B vêm antes do M. Caramba, isso não vai servir pra você nunca. Na verdade, é um processo articulatório. Então, é pra isso que serve a fonética. É pra isso que serve o processo da fonologia. Pra gente poder entender como é que vai funcionar o esquema das letras e principalmente dos sons. Então, quando eu falo P é bilabial. E o M e o N também, ó. N ó. N e N. Então, ó. Por isso que vem antes de P e B. M N ó. Ó, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo a diferença do M pro N? Então, aqui, ó. Eu digo que o M vem antes do P e do B porque é o P e o B. P e B. Então, os dois são o quê? Bilabiais. Agora, fala N. N. Tá vendo que não encosta? N. Então, ó. P e B. Agora, e o M? M encosta. Sidney, que aula louca é assim mesmo que funciona? É assim mesmo que funciona. Então, gente. Agora, você sabe porque que o M vem antes do P e do B. Pelo processo articulatório. Ou seja, os dois na verdade as três estruturas aqui elas são bilabiais. Então, é por isso que o M vem sempre antes do P e do B. Show? Então, vamos lá. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br nosso curso atenção completasso processo seletivo do IBGE 2016 por apenas R$ 100 valor promocional 90 dias de acesso tenho certeza que dá tempo de assistir duas vezes o curso completo se você assistir o curso completasso duas vezes papo sério com vocês lá no dia da prova no dia 4 de setembro você estará muito competitivo tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo você quer baixar o material dessa videoaula então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do Lacconcursos espero você um forte abraço tchau, tchau tchau tchau